Ó gente, no dia da criança tem um baixinho aqui que me pediu uma coisa. Pediu pra que pudesse fazer uma reclamação no ar. É tipo uma reclamação, né? Então vamos ouvir aqui. É por causa que eu tô de castigo um mês sem ir pra rua e uma semana sem ver televisão. O que ele tá fazendo? É por causa que teve um dia, o da televisão, foi por causa que no domingo eu queria ver os gols do Vasco contra o Grêmio. Aí a minha mãe mandou eu dormir, não foi por causa que a minha irmã, a minha irmã falou, eu não fiz nada e a minha irmã falou que eu tava comendo frango. Aí a minha mãe mandou, aí a minha mãe mandou eu ficar de castigo. Aí minha irmã falou assim, vai lá que fica quieto que você, que ela não vai, que ela vai deixar. Aí eu fui, quando foi de manhã minha mãe me colocou de castigo. Então eu peço agora pra ela, que é Silvana, né? Aquela ali de preto, então peça ali direto pra ela, pra tirar. Mãe, desculpa, eu posso sair do castigo? Ela atirou! Obrigada de nada, você que conseguiu. Meu compadre! Mãe, olha a senhora na televisão. Isso que é carinho, isso que é paixão. Negro dançou comemorou o fim da menina, na noite quis irreocente, voar pra cura finalmente, o Marechal que provamou. Foi presidente, liberdade, liberdade, abraçado sobre nós. Ele sabe tudo, do começo ao fim, é mole, é milho.